Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje vou fazer o top 5 produtos reprovados. A gente sempre compra coisas, cosméticos e tem alguns que a gente acaba não gostando muito. Hoje vou mostrar pra vocês, separei 5 produtinhos e vamos lá. Bem, em quinto lugar eu separei essa máscara aqui, que ela é da Veridica It. Eu já usei delineador, sombra, batom da Veridica It, que nunca tive nenhum problema. Só que essa máscara eu não gostei muito dela, ela é muito difícil de tirar e olha só, quebrou. Então tipo, eu consegui usar uma ou duas vezes e ela quebrou. Então não dá pra usar, né? A não ser que eu coloque outro aplicador aqui dentro, mas é muita burocracia. Ela é azul, aqui fala que é a prova d'água com o pincel alongador, né? Com o pincel que quebra, né? Que pena. Então, em quinto lugar, essa máscara. Aí em quarto lugar, esse gloss que ele é da Ruby Rose, até já saiu o nome aqui. Ele é assim. Aqui é lápis, ó, aqueles lápis retrátil. E aqui é o gloss. O cheirinho é bem forte, parece coisa infantil, assim, sabe? É... não gostei muito do cheiro. A durabilidade é bem pouca. E assim, a ideia é legal, porque é um gloss aqui em cima e o lápis, que é da mesma cor, né? O mesmo tom. E em cima, é assim. Não curti. A embalagem é bem fraquinha também. E não gostei da durabilidade, então ficou em quarto lugar. Em terceiro lugar, esse corretivo da Colos, que ele é da linha HD. Ele é um corretivo líquido. Ó, ele é assim. Ó. Só que assim, pra mim ele não deu certo. Eu acho que esse tom ficou muito rosado. Eu não achei um tom da minha cor, na realidade. E não curti, você pode, sei lá, pra pessoas que tem olheiras que são mais fáceis de cobrir, talvez, pode até gostar e tal. Mas pra mim que tem olheiras que são um pouquinho mais acentuadas, eu não curti. Não gostei do cheiro, é um cheiro forte. E achei que não cobre olheira. Então, assim, ele é HD e tudo mais. Mas só pra quem tem olheiras bem fraquinhas. Porque pra mim mesma, acho que não deu certo. Então, não gostei também. Em segundo lugar, uma marca que eu gosto tanto, tanto, mas eu não curti. Esse corretivo, que é da Dylos, que é da linha Pro. Ó, ele é HD também. Ele é durinho. Ó, ele é bem duro. Aí fala que você tem que aquecer, assim, na mão pra poder pegar. E, assim, ele até tem uma cobertura ok. Só que ele é muito, é muito espesso. É esquisito. Eu, pra minha cor, tinha todas as gamas de cores lá na loja. E eu achei que essa era mais próxima do meu tom. Só que ele é um tom meio rosa. E, sei lá, eu não curti. Achei ele muito duro. Eu vou usar ele como fixador de sombra. Mas, realmente, como corretivo, não deu certo. Talvez eu tivesse achado uma cor melhor e tal. Mas eu não achei, gente. Tinha muitas, muitas cores. Eu fui testando e não consegui. E é isso. Também repriso. Em primeiro lugar, essa base que ela é da fábrica da cor. Essa que eu comprei faz muito, muito tempo. Aí, eu não gostei dela. Ela parece... O cheiro é até bom, assim. Ela é muito líquida. E, sei lá, não parece ser uma base. Parece ser um creme. Não cobre muito. A durabilidade não é muito boa. E ela ficou oleosa com o tempo. Então, não curti. Ficou em primeiro lugar. Tá? E também tem aquela base da Vult. Hum! Que eu vou pegar. Ah, não. Não vou pegar porque eu não sei onde tá. Mas aquela base da Vult também. Não gostei dela. Já falei. Já fiz post dela lá no meu blog. Que eu não gostei. Eu achei ela muito... É igual essa daqui. Acho que essa daqui é até melhor do que a da Vult. Ela parece um creme. Um creme colorido. E é isso, gente. Um bônus aí. Foi esse top 5 mais a da Vult. E espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de clicar em gostei pra mim. Se você quer que eu responda alguma tag. Ou ter ideia de algum outro vídeo. Me manda lá. Manda lá no blog que eu respondo. Ou aqui embaixo nos comentários do YouTube. E é isso, gente. Beijão. Até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti